É os patrões que dá aquela fortalecida no Ramone por trás. Lembrando aos puta aí, quem quiser ser patrão aí, velho, tem o Patreon aí, dá uma olhada no vídeo aí, tá ligado? Vai ver a cara gorda do Ramone na tela. Seu cu tá criando um macho. Ah, é só mais uma coisa, quem for Patreon vai ganhar o cu do Adilson. Não, amigo. Jamais. Como brinde? Seu cu que é macho. O Jamelão Ramone é bonzinho. É bonzinho, pô. Fortaleço, pô. Né? Fortaleço, né? Fortalecido aí, amiga, sem futuro. Tomar no cu é coisa escrota. Ah, Muni dá sapato, dá roupa, né? Dá até o cu, esse menino. Vai tomar no cu, filho. Dá até o cu, se pedir com jeitinho ele dá. Jamais. Eu falei, eu falei uma parada no um vídeo que eu gravei do velho, que eu tava tentando gravar o Fulminite lá no S2. Contando a história pra ele, ele falou, velho, mundo viado em, sei lá, estranho, engraçado ao mesmo tempo. Se você tem um amigo hétero, se você tem um amigo hétero, tu chega na casa dele, dá um copo de água aí, velho. Cara, você faz o quê? Vai se foder, velho. Vai lá na geladeira, tá lá, ó. Tá aleijado? Vai lá, levanta aí, o copo tá ali, pega lá tua água e bebe, seu filhapu. É assim a relação, né? O viado não. O viado, você chega pra ele e fala, velho, dá o cu aí. Ele dá, velho. É uma onda do caralho. É louco demais. É assim mesmo, Adilson? Não. Tem que insistir, né, Adilson? Tem que insistir, né? Seu cu que é macho. Desce o cu, vai. Ué, mas o Bruno pediu, você concordou na mesma hora, velho? Você nem, porra. Ai, dentro de ti. Achei que o Jorge, o Jorge tava citando seu caso, viu? Como é que é? Como é que é? Não, tá gravado a live. Não, seu cu tá querendo aquele homem suado. Ai, desce o cu, vai, Adilson? Jamais. Ele quer, mas eu tava com medo de te pedir. Adilson se fodeu, né? Brincadeira, amiga. Não precisa pra falar, amigo. Quando tiver com esses caras, amigo. Cara, tem que se policiar nas palavras. É foda. Ô, meu. Você disse polícia? Rui, hein? Você disse polícia? Eu vou quitar, hein? Tchau, galera. Obrigado. Valeu. Que é isso, amigo? Um amigo. Que barulhão. Que barulhão. Que barulhão que isso. Com uma colência aqui, agora. Euth, nunca que leaving shu, que nem a foda mais da vida. O cara não apaga esse áudio por nada O cara sofreu um acidente lá, tá à beira da morte o cara, me dá meu celular, me dá meu celular e eu quero dar uma risada O cara deve pôr essa porra de toque Amor, você se imaginou dando cuida, aquela risadinha como, né, eu volto no final, amiga Aquela risadinha de safada Aquela risadinha de safada islâmica Que merda E aí bundão, gatinho, tá vindo de trabalhar, né, trabalhando pra ficar suspeito, véi Esse cu de macho eu vou deixar virado no oco Que cu cabeludo de macho, cara, que delícia de cu, cara, vou deixar virado no oco, cara O que é isso, amigo? O Christian quer ser o Paulo Guina e o Adilson quer ser o... Nada disso O Jailson Nada disso, amigo Na verdade, os dois querem ser o Jailson, eles só revezam o Paulo Guina Não, amigo, jamais O Paulo Guina é o Adonis e o Christian é o Jailson, amigo Eu já tinha jogado antes, olha só isso aí Nada disso Olha só a viadagem Teu cu que é macho Tá ligado que esse diálogo desses caras, os caras não gravaram de uma vez só, né, então Pensa aí quantas vezes esses caras não viram o vídeo Pra poder gravar essa porra, esse diálogo de ficar falando É, não sei como é que os caras conseguem, né O cara falou Falou Fala aí, Bruno, que você ia falar aí O que? Você ia falar alguma coisa, filho Não, fala aí, os caras devem ter tempo só fazendo o vídeo de fiqueta Ô, Link, eu não vou fazer a live do Metal Gear 4 não, filho Vou só fazer o Ground Zeroes mesmo pra começar a jogar o... 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 Como é que os caras conseguem a imaginação, vai te falar um negócio desse Deixar virado no louco Deixar virado no louco Eu acho que porra é essa, amigo Que porra é essa? Esse áudio aí que botaram é igual o síndrome de Down, velho Eityar virado no louco Hahahaha Eu não posso nem madrugar muito Itachi Mas por causa do trabalho A gente vai jogar Na medida do possível O tempo que der Na medida do gordinho E olha o Jameno Ramone é um ursinho carinhoso E olha lá Hahahaha Hahahaha Ele está querendo carinho Caraca Ele gostou do que? Aquele vídeo do Ramone dormindo Lembra? Aquilo ali foi foda Hahahaha Esse tal de Naro É o filho da puta Eu tenho cu Hahahaha Tomar no cu filho Cara Da esse cu, Dilson Que lenta Não Ah Dilson fala um não Sem convicção da porra de raivar Convicto rapaz Ele fala um não assim meio Tá tarde, cê tá longe Veste a camisa do movimento LGBT Seu que é homem Esperar o modo alerta aqui voltar ao normal Como se diz a Gina, você é um moderninho É, cê não se limita, né Adilson Isso Adilson, esse é o caminho, tá à frente do seu tempo Cê quer dar o cu, cê fala mesmo e não tem É, rapaz, Galileu também era incompreendido, pô É, viu? É, aí dentro de ti, aí dentro de todos vocês na conta Nossa, não ia cê tá... Sabe que é bebe A gente tá tentando te ajudar, filho É, bota uma poeta pra mim então, amigo Oi? É isso, amigo Tô te pedindo uma coisa simples Pedindo uma coisa simples Você fala um não desse jeito Pô, fica até triste, hein O cara quer me dar a bunda E que... E que, como é que é a harmonia? O harmonia cobre nós Eu desejo amor Ele falou como é que estamos Fala, fala, Jorge Adilson Oi Tá falando pro Bruno que ele ajudava ele bater poeta pra você, velho Sai pra de desandar, velho, no meio do caminho Brincadeira, amigo Você não manja não? Aquela história do Portuga que era... Que arrumou um trampo de salva-vida Aí o cara pulou no rio, ele pulou Galera, a equipe desceu pra ver Pô, o cara vai salvar o cara lá Chegou lá, o Portuga tava metendo a rola no cara Aí o cara falou Porra é essa, rapaz Você tinha que fazer respiração boca a boca Aí ele fala Ai, você acha que essa putaria começou como? Que caralho, velho Vai ser bem assim, meu amigo O Bruno, sabe que o Bruno... O cara falou, né Vamos dar uma revezada aqui, né Os patéis, né O Bruno tem antecedente, né, amigo O Bruno faz isso O cara que faz live com uma bicha E a bicha quer ouvir a voz dele no filme dele Só pra ficar batendo com essa Mas eu não posso ser responsável pela viadagem dos outros Você tá maluco? Não tem culpa a ser viado Como não tem culpa que você é viado também? Qual a faca é isso? Falou o cara o quê? Falou o cara, exatamente O cara, tá ligado? O cara, o outro Falou o preto Falta do que fazer Que isso, amigo? Faz isso Subtop O filho O filho O racismo É coisa de preto Que é isso, amigo? Coisa não é racista, né, amigo O filho Você é gay, eu entendo Pego aí E ainda diz que é pardo, amigo Não é homofóbico De chamar o Eidan de negro Dá uma treta maligna O Jorge O Jorge tá como? Eu fui dizer que ele era negro Deu ruim, deu ruim no dia lá Ele é o quê? Ele é branco? Não É negro mesmo Da cinzala Ele disse que ele é pardo Caralho É É O Eidan tá rivalizando com o branco Pra ver quem consegue o Jorge, amigo Eu falei, ó, amigo Por que foi que te iludiu assim, amigo? Foi o Soventa que falou que É que eu queria dar uma vez pro Jorge, hein? Aí, cobrito, hein, velho Pô, aí foi o narigudo miserável Quando é que o Bruno vai pagar essa promessa? Rapaz, você acredita que a namorada dele Veio no Face perguntar o que é que ele tava me devendo? Eu não fui Eu abro o Face lá, um dia tá a namorada do Bruno Vem cá, o Bruno tá te devendo o quê? Eu comecei a rir Eu falei, eu ia perguntar pra ele Que é descrito E faço o favor de mandar ele pagar, velho E com os juros, amigo Faço o favor de mandar ele pagar É foda Você tinha que falar pra eles Só sei que o dinheiro não paga, não, hein? Não, eu não falei Eu não falei nada sobre ele Pergunta lá, velho Não, tá lá pra ele o que ele fala Aí, mas ele falou Ele falou A gente tava gravando Acho que foi gravar um dia Ele, porra, velho Quando eu contei essa história Que ela veio falar comigo Ele, rapaz, eu fui pegar ela na faculdade A gente tava no ponto No ponto de esperar no ônibus Aí ela, do nada, virou e fez assim Vem cá Que história é essa? O que é que você deve ao Jorge Que o pessoal tanto fala? Aí ele, mas, rapaz Mas não é o cu É, eu só sei que o Bruno vai pagar essa promessa E com os juros, amigo Ô, amigo Ele é um narigudo Muito imundo Ele é um ladrão de oxigênio Miserável Tem o cérebro do nariz, amigo Ele some, rapaz Ele pouco aparece no grupo Aparece, fala duas coisas e desaparece Ele consegue falar menos que o Samuel É foda É foda O Bruno é foda O Samuel é aquele cara que Ele fica no grupo Mas ele não fala nada Só ouve Não, o Samuel é tipo O mestre dos magos, tá ligado? Ah, tô ligado Ele aparece Passa um tempão Passa um tempão Aí ele A gente tá conversando Aí do nada eu vejo O nome tá vermelho O nome dele aqui aparece em vermelho Eu falei Caralho, o Samuel falou alguma coisa Deve ser alguma coisa Normalmente ele participa De alguma discussão Alguma coisa assim Quando eu vejo o Samuel Mandando alguma piada Eu acho até esquisito Pô, o Manuel tá de zoeira, velho O Samuel tá de zoeira Mentira o Samuel tá de zoeira Bom, cara, mas aqui Ô, Jorge, peraí, velho Eu não tenho tempo De ficar o dia inteiro No WhatsApp falando bosta Eu sei, porra Tô zoando Tô zoando Não, eu sei Você já viu as vezes Acho que foi ontem Que eu tava falando Porque toda vez que eu entro no grupo Eu falo sempre a mesma coisa O grupo tá uma merda Por isso que eu trouxe o Levi de volta Aí disse Se eu deu o Levi Só pra ver o que é que ia dar Não deu nada, amigo Minha zoeira Deu feio Deu falha Deu aquele fio Derrubou a zoeira do grupo, amigo Pô, eu pensei que ia dar uma zoeira maligna Mas o Rodolfo embora O Rodolfo embora magoado ainda com a história que rolou Deixou ele lá A fera negrando por treta, amigo Meu A fera negra... Caralho Fala isso três vezes bem rápido aí, mano Brincadeira Fala aí Fala Fala Filho da puta Que é isso, amigo Rapaz, encontrei uma live legal aqui pra dar um Um roxo Um roxo, velho Mas eu não tô conseguindo Ah, o cara vai jogar um outlash O cara vai jogar um outlash A aluna foi dormir e não respondeu Tomar no cu também Porra Vai chorar? Eu não vou, amigo Porque Isso é muito triste Ô, filho Quase Pera aí Quase Olha Vou tentar de novo Pera aí Ele não vai te deixar alegre Vou tentar de novo Acho que vou dar um roxo aqui Ó, os putos que tão me entrando no pé Um abraço pra vocês aí, velho E eu vou dar um roxo aqui no puto aqui Pra gente dar uma moral lá E daqui a pouco a gente volta aqui pra concluir o O jogo Porque Eu vou dar uma estendida nessa live Alguns Talvez até uma horinha a mais Pra terminar Pra não ficar Pedacinho de live pra fazer amanhã E ficar Jogando o jogo mais uns 20 minutos e acabar, tá ligado? Já tá acabado o fallout, Ramon? Que fallout, velho Ah Tô o Metal Gear aqui, velho É, foi mal Desculpa Então eu vou dar um roxo No cara aqui E a galera que puder dar uma força lá Dar um comentário lá Dar uma zoada marota Agora eu não sei quanto ao Qual é o procedimento da live do cara Toma cuidado aí Pra não tomar um banzinho maroto, tá ligado? Evitar de capes lock Tirar o capes lock É, eu sempre falo com a galera que vocês não precisam sair do canal pra assistir a live do cara, tá ligado? Vocês podem continuar assistindo aqui dentro do canal mesmo Porque a tela vai ser Vai aparecer a live do cara Vocês vão parar de me escutar Vão escutar a live do cara E vocês só abram Uma nova aba na internet de vocês Pra live do cara Clicando no nome do cara Entendeu? Pra vocês abrirem o chat dele E mandar uma mensagem Vocês conseguem assistir por aqui E mandar uma mensagem no chat do cara Mas Eu sempre falo isso Mas os caras sempre saem do canal E entram no canal do cara Também não tem problema não, velho Mas falando assim É mais prático Continuar aqui na live Porque quando eu der o One Host Quando eu tirar o O host do canal do cara Vocês vão saber exatamente É quando eu tô Voltando A gameplay aqui no canal Eu vou dar um host agora E se quem puder Dar uma força lá E dar uma Uma zoada lá marota Tomando cuidado com o banner Que a gente não sabe Como é que é o cara lá Se ele aceita palavrão Essas palavras assim Então eu vou dar um host aqui Falou, velho Vão lá dar uma ajuda E vão voltar aqui Pra continuar jogando o jogo Não se esqueça não A gente vai voltar, velho Só vou dar um host lá E a gente volta Ó, já tamo dando um host aqui No bagulho Amor, ele ficou viciado mesmo No almocelão, amigo Seu cu tá querendo É um macho, né Se você tá muito zoeiro Hoje, filho Brincadeira, amigo Ele tá querendo uma coisa, Amor Ajuda ele Fortalece ele Fortalece Seja bonzinho Seja bonzinho Vamos atrás O João tá aí O senhor animal Eu tô falando Que o João não apareceu Na live Ele disse que ia voltar, né? Invasão O oco do Adilson Jamais O oco do Adilson É nosso Não Mas dentro de ti É isso, filho É isso, filho Nós estamos aqui com Caindo pra 13 pessoas Na live aqui Porque eu falei pros caras Continuar assistindo aqui Vocês vão pra lá Não tem problema Daqui a pouco Pula lá O contador do cara Lá pros 80 pessoas Mais ou menos 100 Acredito Apesar do gelo Boa noite Fala aí, filho Que é, Bruno? Que é, Bruno? Se não tá querendo, velho Se não tá querendo Eu quero pra esquerda, amigo Não, filho Eu quero não Pra tomar no cu Que é isso, amigo? Fala o cara Que ele ia dar a bunda pra mim Que eu falei isso? Pra tomar no cu, Adonis Eu tava falando No jogo No jogo Eu tô ligado, filho Que é isso, amigo? Pra lhe ajudar Você tá querendo É um pênis A Muni curte homens Ele curte homens A Muni gosta daquele homem Que tá fortalecendo Por trás dele Ele gosta de um homem bonzinho O cara vai jogar no modo radical Se morrer Volta do começo Vai jogar no modo satânico Modo islâmico Quem tá ouvindo o chat lá? Como é que o Alguém tá ouvindo o chat lá? Do cara? Não, né? Não, não tô não Não tô vendo Não tô vendo o chat dele Olha aqui O Adonis tá querendo Aquela fortalecida Nada disso Cara, amigo O Adonis viadão A gente falou pra Adonis Que era brincadeira, né? Aí ele levou a sério É, eu comi o cu da Yolanda O rapariga safado Colocou até o nome da Steam Colocou lá Adonis viadão Colocou um perfil de mulher, véi Foda Colocou um perfil de mulher 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 O cara tá com 82 nigos Tem uma senzala no chat dele Tá jogando o que? Outlast no modo mais zueiro Satânico O cara tá fazendo pergunta pra você ali Pra mim? É Ele agradeceu a você Ramone Não, não tô falando o cara da live não O cara que tá fazendo aqui me agradeceu Show Não dá um pau no cu do outro Qual será do que o Ramone gosta, amigo? O meu E a gente fazer o nosso social, né, vai? Eu prefiro fazer esse tipo de social Do que Do que ficar spamando Na live do cara Pra chamar a galera pra mim, entendeu? É melhor fazer isso Do que você ficar fazendo um Porque tem como você fazer um sistema de bot E o cara fica entrando nas lives O bot fica entrando nas lives Mantendo Espanta, ligado? Eu prefiro escolher uma live por noite E dar uma força ao cara Até fazer a galera que não conhece o canal do cara Passar a conhecer Do que fazer spam, velho É o jeito que a gente tem que fazer pra crescer, né, velho? A gente ajuda o cara Quem quiser ficar no canal do cara Fica E quem quiser conhecer o meu canal Acaba conhecendo, tá ligado? É aquela social Que todo mundo sai ganhando É porque geralmente Quando você faz esse tipo de coisa O dono do canal Fala, né Fala lá Porra, galera O cara deu uma força Vai lá É Dá uma olhada no canal dele Vê se vocês gostarem O cara tem Siga o canal dele O cara tem 4 mil 9 mil 489 Colos E tem 83 Pessoas na live dele E o Ramon Deu o host, né? Provavelmente esse cara deve fazer Algum tipo de gameplay de LOL Foda Eu não entendi essa notícia A polícia recuperou um protótipo Do celular da Sony Que era avaliado em 40 milhões Caralho, amigo Os caras iam vender por 3 mil reais Oxi Esse protótipo desse celular da Sony É o que, velho? Sei não, velho É o que? Pra usar na guerra, meu amigo? Caralho É, amigo Estilo celular do Daquele puto do Watch Dogs Opa, serena, amigo É, amigo Em última instância Você Puxa uma pecinha aqui E explode tudo ao redor É, porque Aquilo ali não tá longe da realidade, não, velho Celular estâmico Porque hoje tudo tá ligado na internet, meu amigo Isso que a Sony ia parar de fazer celular Como é que Ela não ia focar mais Porque a divisão dela do celular tava dando prejuízo É, ela não ia fazer De televisão também Igual ela tava fazendo antes Que ela tava lançando 2, 3 celulares por ano Aí ela deu a diminuída Tá Aí ela lança top de linha, tá ligado? Assim, lança um top e lança um compacto Só Pra 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 Diminuir um prejuízo, né, velho? Eu conversei com um colega Que Eu pedi pra ele dar uma olhada no controle remoto Da Da minha TV Que tava Fudido Ele tem uma Uma lojinha de eletrônico e tal Aí falei dessa história Ele disse que É mentira essa história De que a Sony ia parar de fazer TV, velho Ele faz curso dessas paradas, entendeu? Pra poder Se atualizar e tal Ele disse que Nada a ver isso não Falei, pô É, porque eu também Eu vou boado aí Foi E ela tava fazendo uma enxugada nas divisões dela, né Porque Ela tava tomando muito prejuízo Sim E a principal fonte A principal fonte de lucro dela Era da divisão Playstation Exatamente, foi isso que eu vi Eu acho Mas eu acho que a Sony deveria Podia continuar com televisão Já Tem nome há muito tempo Tá no mercado há muito tempo Com TV e tal Mas eu acho que a Sony Não foi feliz com o celular, velho A Sony é Campeã de celular Que dá problema São os celulares da Sony, cara É, eu não sabia disso, não é? E ela cobra Ela cobra a pessoa mais Por causa do nome dela, né, velho O celular dela Geralmente Eu li recentemente Que São fodido, velho É caro E são fodido, velho Mas eu tive um Um Xperia Play Compensa muito mais Eu tenho ainda Fudeu a tela Depois de dois anos De uso Não acho que nem é a tela Eu acho que é o cabo frete dele Que esse negócio de ficar abrindo Fechando, tá ligado? Ele deve ter dado a fodida Se eu pegar ele pra consertar Eu vou gastar uma graninha Mas dá pra consertar Eu que eu não tô com saco Pra botar pra consertar Mas fora isso, velho Eu nunca tive problema não, velho Assim, em questão de hardware Os celulares da Sony São os melhores que tem Assim, em custo-benefício E você compara Ah, que isso, filho Sony é careira, velho É caro, pô O problema da Sony É que a marca é cara, entendeu? Mas eu falo assim Benefício Mas compara a qualidade do celular dela Com o do iPhone A incapacidade de hardware O iPhone é muito inferior É, em termos Assim, o que eu aprendi No iPhone é o seguinte Eu tô com o iPhone 4S aqui O que eu aprendi com o iPhone é o seguinte Em termos práticos Se você botar o iPhone E o outro top de linha O iPhone perde Mas o problema O ponto forte do iPhone Não é ele ser dual É, o desempenho real ali, né? É Ele, tipo assim Eles usam um chip Que, por exemplo A5, A6, tá ligado? Eles usam um chip que tem essa nomenclatura Que são quad São octa Só que eles fazem esse sistema Dentro do dual-core Do celular, tá ligado? O chip em si Ele é um octa Ele é um quad, entendeu? Aí quando você pega Por exemplo Se você pegar o iPhone 6 E tem um vídeo lá Versus, por exemplo O celular top de linha Que o Samuca comprou Que é o O Moto Max Que tem um quad 2.7, né? O Samuca De 3GB 3GB de RAM, né? Eu não sei de quanto Que é a velocidade Você bota O iPhone 6 E o Moto Max O iPhone 6 Abre o jogo Mais rápido, velho Você bota lá O Aquele Acho que é o Asphalt Alguma coisa O mais novo Asphalt E foi 5 segundos mais rápido No iPhone 6, velho E o iPhone 6 É um dual-core 1.4 E olha a diferença Dual-core 1.4 Pra um quad-core 2.7 Mas o foda É que ele tem um chip A6, se não me engano Que aquele bagulho É um quad Se não me engano É um quad Ou é um octa Que pega o celular, velho E o celular fica como? Zoeiro, meu amigo Em hardware Funcionando mesmo Na teoria É uma coisa Agora na prática Você botar o iPhone Pra funcionar Pega lá Olha no YouTube Bota iPhone 6 Versos E você bota os outros No hardware Funcionando É foda, velho A Apple, cara É o que eu já te falei Não é que ela tem um chip Muito superior, não O lance dela É a otimização do sistema Também tem isso, velho O sistema dela é muito otimizado O sistema dela é desenhado Aparelho por aparelho Vou tirar o rosto aqui do cara É combinação de hardware e software O Android Mesmo que quisesse fazer isso Ele não consegue Porque ele É um sistema genérico A Google faz o Android Pra trocentos milhões De aparelhos diferentes Agora A Apple não, velho Ela lança Dois, três aparelhos A cada geração Então ela desenha O software Pra funcionar em perfeito Harmonia com aquele hardware Tira tudo O potencial todinho Olha esse premium A única coisa É que a bateria dela Não dura muito Até que dura sim Se você usar O modo moderado Você dura As oito horas Tranquilo do trabalho Uso moderado Mas assim É porque eles otimizam Tanto o hardware Pra funcionar Nesse sistema operacional Que eles acabam A bateria Acaba durando Um pouco mais Tendo menos Amperagem Do que as outras Normalmente tem Por exemplo A bateria Hoje em dia Se você botar Nos outros celulares A bateria de 1430 MAh É bosta Porque todos os celulares Estão usando No mínimo No mínimo 2,500 Tá ligado O Moto Max Tem 3,900 De miliampere É o ponto forte dele Mas é que Eu li na internet Que esse lance Da bateria É que as empresas Elas estão No impasse Entendeu Ao mesmo tempo Que as pessoas Querem celulares Fiquem muito tempo Sem bateria Porque a exigência Tá aumentando A gente tá consumindo Cada vez mais Multimídia A gente tá